Conexão Barra, oferecimento, clínica Ecoped, em Cametá, na Avenida Cônego Siqueira, 2378, bairro Santa Maria. Olá pessoal, tudo bem? Muito boa tarde para todo mundo, boa tarde meu grande amigo Joélcio Carvalho e começamos então a nossa conexão belenca-mentar desta quarta-feira. Eu já começo com uma reportagem que vem do Marajó, mais precisamente no município de Moaná, onde a polícia investiga um caso de estupro, gente. Olha a situação de violência contra as mulheres aí. Os detalhes na reportagem do nosso colega Marcos Onias, da RBA TV, de breves no Marajó. O caso chegou até a delegacia da cidade marajoara de Moaná e o delegado Ravel Tabosa assumiu o caso. A situação foi que uma menor de apenas 15 anos de idade, que prestava serviço para esse idoso, denunciou o seu patrão em um vídeo gravado, onde mostra ela sendo abusada por ele. Ainda de acordo com informações da polícia, a menina prestava serviço pela parte da manhã, alguns serviços domésticos para o idoso e recebia por dia apenas 20 reais. Os abusos aconteciam de forma frequente, ela não aguentando mais a situação, levou portanto material e mídia até a delegacia. O suspeito foi preso em flagrante na sua residência localizada bem na praça do centro da cidade de Moaná. Ele no momento segue preso por estupro qualificado e já está à disposição da justiça. Está aí, portanto, a investigação, então. Caso absurdo, né? Onde que vai parar essas violências contra as mulheres? Bom, nesse caso do Marajó, a gente continua naquela região por lá, porque olha só as imagens que a gente recebeu de um grave acidente na orla do município de Melgaços, que fica também no Marajó. Você vê que a motocicleta em alta velocidade, pilotada por uma pessoa, acabou então perdendo ali o equilíbrio, a direção e bateu com muita força, com muita gravidade. E a gente tem a informação que a pessoa ficou muito ferida, inclusive foi encaminhada para o hospital. Isso na orla ali não precisava de toda essa velocidade, não é verdade? A gente segue acompanhando aí esse grave acidente em Melgaços. E por falar em acidente, gente, também temos imagens para você. Olha só o que aconteceu em Ananindeua. Teve um capotamento aí, o motorista perdeu também a direção desse veículo e acabou capotando. Você vê o veículo, como ficou aí totalmente virado. A informação que a gente recebeu, que também esse motorista ficou muito ferido e foi encaminhado para o hospital, pois isso é ocorrido pelo SAMU. Isso aconteceu então no município de Ananindeua, região metropolitana aqui da capital. Tem um outro acidente para fechar também. Acho que você já passou na João Paulo II, para quem segue o sentido, que vai chegar ali na BR-16, quase na frente do shopping. Pois é, quem vem a Ananindeua sentido Belém, tem várias curvas. A João Paulo, que foi duplicada. E aí, muitas das vezes, as pessoas acabam excedendo o limite de velocidade, perdem ali no momento de fazer a curva, a direção, e acabam saindo então da João Paulo e vão parar no meio do mato. Não é o primeiro acidente, como você vê nesse carro aí, que foi parar também no meio do mato. E, graças a Deus, as pessoas que estavam nesse veículo ficaram levemente feridas apenas. Ninguém veio a óbito, não teve alguém com ferimento grave, graças a Deus. Mas a situação não é o primeiro acidente que a gente mostra aí nessas curvas da João Paulo II. É importante redobrar os cuidados. É isso, pessoal. São essas informações da nossa conexão desta quarta-feira. Lembrando que aquela dica é especial para você, que é pai, que é mãe, que quer um cuidado especial, um serviço de pediatria, a clínica Ecopédia está aí na tela para você. São várias especialidades que você vai encontrar lá. Além, como eu sempre falo aqui, atendimento especial, humanizado, com preço justo. Um interesse na tela para você também. Ali na Avenida Coro de Siqueira, próximo ao Tríbulo de Santa Maria, os telefones aparecendo para você agendar agora mesmo a sua consulta com vários especialistas. reafirmo aqui, atendimento humanizado com preço justo. Um grande abraço para você. Segue o Barra Pesada na apresentação do meu grande amigo Joaquim Carvalho. Amanhã a gente volta a se falar. Tchau, pessoal. Um grande abraço.